O Parque Natural Lema As árvores que ladem os nossos rios e ribeiros são de grande importância para a proteção dos solos e da vida selvagem. A intrincada teia de raízes evita que a terra seja arrastada para o mar e permite purificar a água por retirar partículas dissolvidas e em suspensão. Os rios e a vegetação das suas margens também constituem corredores ecológicos e fontes de água vitais para a natureza, e por isso os temos que proteger a todo o custo. Este é um conselho do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina a pensar na nossa qualidade de vida.